Bom, gente, eu conhecia pelo menos um pouco de cada pessoa que ia falar hoje de tarde, menos da próxima pessoa, mais uma mulher psicóloga, ou pelo menos estudou psicologia, não tenho certeza se foi formada, ela vai poder nos dizer aqui, mas hoje ela celebra cerimônias ligadas a culturas tradicionais e indígenas na Europa, na América do Sul. Ela vai falar um pouco sobre o que essas culturas tradicionais têm a nos ensinar sobre novas formas de convivermos com a Terra, e já está aqui do meu lado, a Mama Andrea Atecoccoli, que é líder espiritual do Fuego Sagrado de Itzatilatlan. Consegui? Muito obrigado, muito obrigado pela presença, vai ser um prazer te ouvir, estou super curioso. Ela está curioso por saber a quem está apresentando. Bom, muitas graças por vir, estar aqui e a escutar. O tema desta conferência é o despertar de novas consciências. Esa luz que está aí arriba molesta muito meus olhos. É possível de outra maneira? Um pouco mais... Técnica, conseguimos diminuir a luz, por favor? Um pouco... Está... Vai ser resolvido, Mama. Mama, será resolvido. Obrigada, por favor. Estamos em um tempo em que é necessário chamar ao Espírito. Assim, lhes pido que, por favor, pongan as mãos assim. Aja, Madre. Madre, Creadora de los Universos, pedimos tu bendición, pedimos tu permiso, pedimos tu guía. Gracias. Os seres humanos olvidamos que somos seres de espíritu. O urgente de la vida hace que la gente olvide quiénes somos. E somos seres de espíritu encarnados en este cuerpo. Somos gente, hijos de la tierra, puesto que todo lo que compone nuestro cuerpo viene de la tierra. No hay nada que ustedes puedan comer que no venga de la tierra. Por tanto, su cuerpo pertenece a la tierra, con conciencia o sin conciencia. Somos hijos del sol porque de su luz depende el crecimiento de nuestro alimento. De su luz depende la restitución de nuestro huevito áurico, de nuestro espíritu. Así, este conocimiento ancestral de quienes somos, no es un asunto de indio o no indio. No es un tema de reconocernos o no reconocernos. Así que estamos en un tiempo en que la conciencia de esto está volviendo a tener fuerza y volviendo a tener... Esa cámara es horrible, señora. Volviendo a tener contenido, cada vez más. Esto que es tan grande, tan inmenso, cada día comienza a tener contenidos y contenidos y contenidos. Para la educación, para la tecnología, para la economía, para las ingenierías, para todo, para toda la vida. Así que estamos en este tiempo en que los seres humanos y la humanidad estamos recordando quiénes somos en verdad. Y para este tiempo han sido guardados conocimientos que están esperando ser tomados. ¿Ustedes todos comprenden español? ¡Ah, qué bien! Porque no veo traductor. Solo ella, a nuestra gente que no habla. Entonces, existen estos conocimientos que están guardados. Porque ya hubo el tiempo del desarrollo de estos conocimientos. Y los últimos 500 años tuvimos que guardarlos. ¿Y dónde se fueron guardados? ¿Dónde están estas bibliotecas? ¿Dónde están estos... Lo que hoy día llamamos universidades? ¿Están guardados en la familia sagrada? ¿Están guardados en el aire? ¿Están guardados en el agua? ¿Están guardados en la tierra? ¿Están guardados en el fuego? Por eso a nosotros, gente del Camino Rojo, gente de la nación, de las naciones que somos el fuego sagrado y Satchilatla, nos da un poco de chiste, un poco de risa, cuando la gente habla de los elementos. Para nosotros es nuestra familia. Y no solamente nuestra familia es quien tiene el poder de sanar y restituir todo lo que sea necesario en esta vida. Hacemos en el Camino Rojo una relación. Eso significa tiempo y dedicación. Para poder hacer una relación. Entonces, en el despertar de la nueva conciencia, esto es lo que está guardado. Esperando que la gente, los hijos de la tierra, tengan tiempo, tengan ganas, se dediquen. Porque hay mucho esperando. Y hay que hacerlo y pronto. Porque la Madre Tierra, junto con sus hermanos planetas y junto con el sistema solar, está caminando en esta serpiente cósmica, en el universo. Y ya estuvimos, hace 12.000 años fue el diluvio. Y ya bajamos toda esa cuesta. Y ahora estamos volviendo a subir. Y es inevitable. Y todos, todos, todos estamos ahí. Porque estamos dentro de la Madre. Todo lo que sea manipulación, todo lo que sea imposición, ignorancia, va a ser develado. Por este movimiento. Más allá de las conciencias humanas. Entonces, el despertar de una nueva conciencia significa la conciencia de quién? La conciencia de la tierra? La conciencia del sistema solar? La conciencia de los hijos de la tierra? La conciencia humana? Porque nuestros hermanos árboles saben ubicarse muy bien. Ellos no tienen problema. Nuestros hermanos aves saben ubicarse muy bien. No tienen problemas. Van en el ritmo de la madre. Nosotros, los hijos de dos patas, somos los que tenemos que aprender a ubicarnos. Y entonces, el encargo de nuestros mayores no olviden informar a sus hijos que con el agua se puede hablar directamente. Y el agua te va a contestar. Y ya lo demostró el señor Emoto. Hasta antes de eso era una tontera que decían los indios. ahora no. Ahora ya es ciencia. Entonces, cada día que pasa el conocimiento nativo está siendo demostrado científicamente. Estamos llegando al tiempo en que hasta el reloj va a tener poco sentido. puesto que el tiempo no lo mide el reloj pero nos lo han hecho creer y lo usamos. El despertar de la nueva conciencia significa que vamos a poder hablar con el aire y vamos a ser respondidos. Todos estos conocimientos están esperando que nosotros seamos capaces de elevar nuestra vibración. de mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con esto que es invisible. Así que bienvenidos a este tiempo al darnos cuenta nosotros que somos los que lo vamos a hacer porque nosotros mismos somos los que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer ahora porque no hay más tiempo. Frente al movimiento de la madre tierra y todo el sistema solar cuando la madre comience a no poder regresar el eje del solsticio al equinoccio nuevamente este ángulo que existe en el movimiento de la tierra todos los días está creciendo y va a llegar un momento en que no se va a poder regresar y todas las aguas van a cambiar todas las costas entonces ¿dónde queremos estar para ese tiempo? ¿cómo queremos estar? Estamos llamando a poner en el centro de nuestras relaciones lo que es sagrado lo que permite la continuidad de la vida humana relaciones de respeto relaciones de conocimiento relaciones de alianzas de colaboración relaciones de confianza estamos llamando a pedir por la capacidad que tiene la gente para hablar con su familia sagrada estamos diciendo que es posible levantar tu propio corazón y comunicarte directamente con lo divino y es posible recibir una respuesta la nación de naciones que es el fuego sagrado de Isachilatlán la nación de los siete colores está preparando su gente para quienes quieren hacer una relación sagrada hoy es posible que estos conocimientos que parecen aún un poquito esotéricos hoy es posible que la gente que conduce la política la gente que conduce las economías las empresas puedan empezar a darse cuenta que todos somos relacionados no es no existe la individualidad no existe la soledad no existe el individualismo de una u otra manera todos estamos relacionados si contaminamos el agua aquí los que están acá van a comer veneno que que podemos hacer en este tiempo para empezar dejar de ensuciar por ejemplo a ver si dejamos de usar tantos pañales desechables y evitamos que hayan islas de plásticos en los océanos a ver a ver si las toallas higiénicas femeninas dejan de ser contaminadoras de la madre podemos impulsar agregar nuestra energía nuestra capacidad de atención a la necesidad de llevarnos bien aprender a llevarnos bien todos con todos estamos diciendo que en este tiempo se va a evidenciar con toda toda claridad que todos somos unos uno solo la madre tierra es una sola y está viva y además nos habla entonces donde están los templos a la madre tierra donde están los hombres y mujeres que hablan con ella en en estos tiempos estamos diciendo que en el centro está el espíritu en el centro está el fuego sagrado poco por poco vamos a darnos cuenta qué significa eso invitarles a que quieran levantar un poco de fuego en su casa y limpiar con un poco de hierbas aromáticas ese es el derecho de todo hombre toda mujer para que podamos empezar a relacionarnos con este ser invitarles a que quieran tomar el vaso de agua de la mañana y hablarle al agua para pedirle por vuestra salud para ponerle alegría en lo que ustedes dan eso es lo que van a recibir entonces cuidado con lo que damos cuidado con lo que hacemos porque todo lo que va va a regresar entonces invitarles a que quieran hablarle al agua cada mañana para decirle alegría gracias si no tienen nada que decir por lo menos digan gracias y de esa manera la gratitud va a entrar en ustedes porque se van a beber ese vaso de agua poco a poco la vibración de vuestras células se va a elevar estamos en un tiempo en que la nueva conciencia es inevitable gracias vamos a tomar un tiempo para hacer preguntas esta parte es la que más me gusta cierto rodrigo felipe era tu no perguntas gente temos bastante tempo hola boa noite é um prazer poder falar com a senhora eu tenho uma pergunta nós que somos mulheres nós estamos nos reconectando nós estamos vivendo esse momento como a senhora enxerga essa reconexão e o que nós podemos fazer para que nós possamos trazer mais mulheres para esse sentimento de reconexão entre nós porque algumas já estão bem conectadas mas outras ainda não chegaram lá como a gente pode ajudar essas irmãs a virem para perto bueno en estos tiempos de tecnologias en las comunicaciones yo creo que hay que desarrollar muchos materiales muchos materiales de películas e de cine e de vídeos e de audios e todo eso materiales que signifiquen entretener a la gente e informarles de uma boa maneira e não somente enajenarles de si mesmos então tomen esse espaço tomen o espaço de tecnologias e pongam bons contenidos isso é bonito é entretenido e tem que ensinar coisas como por exemplo que a sangria de as mulheres não é sucia a sangria de as mulheres é muito sagrada e é o que permite a continuidade da vida humana então isso tem que dizer e tem que dizer todo o mundo e também ensinar a que querem aprender e sobre todo ojalá chegamos ao ponto crítico estamos buscando este ponto crítico que a sangria de as mulheres não seja um produto de basura se regrese ao agua se lhe hable ao agua e que o agua se encargue de levar a protegida até a terra regresar o que a madre nos dá volver a circular que nos permitam crecer quando cada mulher faz isso com as plantas de sua casa então essa mulher está golpeando as portas do espírito da madre terra de ser madre terra e está podendo falar directamente com ela porque a madre terra é um ser divino e está em o coração que é onde está guardado o divino então vamos que aqui é simple e não custa dinheiro é um pouquinho de atenção graças por trabalhar com as mulheres pedo que também se trabalhe por os homens e muito oi pode perguntar em inglês se pode perguntar em inglês se pode perguntar em inglês se alguém traduzir claro pedo 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 e como a Terra Terra é reagindo ao nosso... É muito difícil fazer a pergunta, ou fazer a pergunta em uma forma, nós experimentamos muitas catarsas e muitas desastres agora. Como é a nova consciência ou como é isso ajudando a criar uma nova consciência? Então... Você pode fazer... Foi muito complicado a forma de que você fez a pergunta. Você pode tentar fazer um pouco simples para que eu possa traduzir mais facilmente? Eu fiquei um pouco perdida no meio da sua pergunta. Ok. Se você pode fazer uma pergunta pouco por pouco e me traduzir parte por parte, eu vou entender melhor que um grande discurso. Seja amoroso com a tradutora, por favor. Um abraço. Nós temos passado por várias situações de desastres na natureza. Como a gente pode reagir ou ajudar ou lidar com a natureza que agora está chegando até a gente e a reação com o nosso ser? Como pode falar com a natureza definitiva? Essa é a sua pergunta? Pois já lhe disse. Então, fala com a água que você bebe cada manhã. A água não é parte da natureza? A água não é parte da natureza? É quem unha toda a vida da natureza. Entende? fala com a água. Se queres falar com a terra. Se queres falar com a terra, então, inclínate e põe a frente a terra e ela vai fazer algo vibracional que te vai ajudar a entender. Ela não te fala em inglês. Ela fala em vibração. Então, acesta teu corpo sobre a madre para que ela possa ajudá-te a descargar a imensidade de cargas electromagnéticas que estamos levando. Para que elas possam sentir o que é sua vibração, que é lenta. Não é rápida. Então, tudo o que elas levam a andar rápido, 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 isso não é natural. Está? Não, mãe. Eu entendi que ela estava te perguntando sobre as catástrofes. As coisas que vão mal por terra. E queria saber como a nova consciência pode apoiar para que não passe. Ok. Ok. Que é isso, filho? Ah, não. Tenho só uma cabeça. Graças, graças. Prefiro o método antigo. Querem que eu tenha dois? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. A integridade do ser é uma coisa que temos que aprender a preservar. Mientras mais divididos andemos, menos capacidades de elevar nossa vibração temos. Então, não quero mais aparatos comigo. Então, tentaré contestar tudo. Temos distintos tipos de desastres naturales. Muitos estão produzidos por falta de bosques. Porque o água não tem onde anclar. Porque os bosques foram talados. Então, aqui só há um monte de trabalho para fazer. Tem que cuidar os bosques. Tem que cuidar os bosques. E tem que recuperar os suelos. Porque senão, não pode o água regresar em seu movimento natural. E então se acumula e depois vai produzindo desastres. Então, também está o tema da contaminação atmosfera, que faz mudanças que chamamos calentamento. Então, acho que é importante que as novas empresas se ocupem de contribuir a diminuir os niveis de calentamento. E, portanto, uma vibração colectiva. Que faz uma relação com a natureza de herida. Porque não há capacidade de tolerância. E isto é algo que a gente tem de aprender a fazer. Pensar sobre o alimento e pensar sobre como este... Isto que eu como, se afeta a mim e se afeta, em termos colectivos, a minha relação com a natureza. Estas coisas ainda não as temos visto. E isso é algo que se pode ver. E que já é tempo. Vamos. Se há... Perdão? Perdão. Perdão. Se há... Desastres em as aguas do mar, também temos que mirar como estamos tratando. Em termos colectivos. E... É possível... que há... que há... que hayan intenciones... de... que hayan desastres. que não querem... a vida em paz. A vida em paz. A vida em... armonia com a natureza. Sino... pois que emitem... ondas, vibraciones... que afectam... a estabilidade... de esta Madre Tierra. Isto, eu acho que... é tema de... a gente jovem. Para... ponerse na valentia... e na coragem de... dizer estas coisas... e enfrentarlas, não? Você contestou? Eu contestou a tua pergunta? Obrigada. Uma última pergunta aqui. Olá. Que tal? Bueno, hablas sobre... a nossa capacidade... de elevar a vibración... das nossas células... quando nos conectamos... com a natureza... e... eu sou uma pessoa... que durante muito tempo... he estado correndo... detrás das coisas... sem deixar que as coisas... cheguem no momento oportuno. E queria saber... se tu tens alguma... recomendação... para... enraizar essa ideia... de que cada coisa... não acontece... em seu tempo. em seu tempo... em seu tempo... quando estes sangrando... quando estes... quando estes... fazendo esta tarea cósmica... que é sangrar por toda a humanidade... quédate quieta... quédate tranquila... deve ser lei... da República... de todos os países... que os dias... que as mulheres... estão sangrando... tenham o direito... de quedarse... tranquilas... em sua casa. quando... quando começamos... a olhar... o que é... o movimento... da energia... então... nos damos cuenta... que... a sangue das mulheres... cumple... uma função cósmica... e andamos limpiando... a vibração... de onde vamos andando... e isto é algo que já pronto vamos a... que já estamos reconocendo... e que já estamos cuidando... começando a cuidar de a poquitito... então... meu consejo é... por favor... quédate quieta... a primeira coisa... para que podes... empezar a ter... un eje... por onde... melhorar... tu vibración... e... todo venga em seu lugar... para que haia paz... en teu coração... porque te han formateado... a mente... e estás corriendo... corriendo... por ser melhor... por ser melhor... melhor de que... melhor de si mesmo... é de adentro para afuera... no é de afuera para adentro... Muito obrigado... Gracias... Gracias a ti... Gracias... Gracias querida... Muchas gracias...